Olá gente, tudo bem com vocês? Aqui é a Maria falando. Então pessoal, como vocês viram nos vídeos passados, nós estávamos aqui na cidade de Patos, agora estamos saindo da cidade e estamos indo sentido à cidade de Jaicóis. Vamos visitar o meu pai, vamos passar pela cidade de Jaicóis, pela Maria Preta e pelo Massapê. Meu pai ele mora no interior, um lugar chamado Peixe e é um lugar que tem uma vista muito bonita, é um vale, ele tem vários paredões de pedras em volta e fica as casas no fundo lá no vale. Então vou mostrar pra vocês, porque se eu gosto de ver, então eu gosto que as pessoas também vejam, que é sempre bom ver a natureza, tudo de bom aí, traz uma energia muito positiva pra gente. Então vamos continuar aqui na nossa viagem aí, nosso vlog de viagem, espero que vocês estejam gostando. Olha lá a plantação de carnaúba, né? O pessoal usa bastante aqui a carnaúba pra tirar a palha e fazer a cera, né? Que é feito várias coisas aí com a cera, né? Cosméticos e outras coisas. Então uma das rendas aqui das cidades aqui é a carnaúba, inclusive a gente vai passar por bastante carnaúba até chegar lá na casa do meu pai. Ó, tem mais um animal ali, né? Travessando a estrada, aqui a gente tem que andar aqui com cuidado, tem sempre animais passando pela estrada. E aqui mais um rio cheio. Graças a Deus aqui tá chovendo bastante, então os rios estão bem cheios aí, e o pessoal vai conseguir tirar bastante coisa aí das roças. Bom pessoal, aí à frente vocês estão vendo, né? Tudo verdinho, uma coisa mais linda, mas é porque a gente tá no inverno aqui. Se você vem aqui fora do inverno, o cenário muda totalmente, parece outro lugar. É tudo muito seco, né? O sol muito quente e a vegetação totalmente seca. Esse foi um dos motivos, né? Da necessidade daquela barragem que vocês viram nos vídeos passados. Olha, aqui é um ponto de ônibus, né? Pra quem mora aqui nas localidades poder ir pras cidades. Mas os ônibus aqui, eles passam só ou no período da manhã, por volta de umas 6 horas da manhã, ou à noite, quando ele volta da cidade pra deixar o pessoal lá pras umas 5 horas da tarde, mais ou menos. E a pista é assim, uma reta que você olha, parece que não tem fim, até chegar à próxima cidade. Esse morro que vocês estão vendo aí ao lado, ele é chamado de Três Irmãos. Por que Morro dos Três Irmãos? Tem uma lenda, né? Que diz que esses irmãos vieram caçar nesse morro e faleceram os três aí. Depois acharam só os corpos deles no morro. Então, o morro é conhecido assim. Ali à frente, a gente já começa a avistar, né? A cidade de Jaicóis. E chegando lá, eu falo mais um pouquinho da cidade pra vocês. A gente já está entrando aqui na cidade de Jaicóis, né? Tá aí o portal. Essa cidade aqui é conhecida como Terra do Galo. E foi nessa cidade que eu nasci. Então, essa é realmente a minha cidade natal. A gente vai passar aqui em frente ao hospital que eu nasci. Que é esse hospital aqui. Aqui é o muro do hospital. A gente vai mostrar agora pra vocês a frente aqui do hospital. Então, gente, esse foi o hospital que eu nasci. E vocês estão conhecendo mais um pouquinho da minha história. E a cidade é conhecida como Terra do Galo. Porque a igreja matriz daqui, a Nossa Senhora das Mercês. Ela foi fundada no século XVIII. E nessa época, né? Era muito comum o estilo barroco. E as igrejas barrocas, elas tinham um galo na torre da igreja. No qual, né? Significava que a igreja estava sempre em vigília. E a igreja daqui não foi diferente. Por ser construída nessa época, ela tem o galinho lá na torre. E por isso, a cidade é conhecida como Terra do Galo. Infelizmente, a gente não vai conseguir passar em frente à igreja. Que a gente já está atrasado. A gente demorou muito lá em Pátios, né? Na barragem. Mas eu vou tentar deixar uma foto aí pra vocês verem. A foto da igreja, né? Pra vocês terem noção. E a igreja é o cartão postal aqui da cidade. Essa é a igreja, gente. Lá na primeira torre tem um galinho em cima. No começo, os jaiconhenses, que é assim que são chamados, as pessoas que nascem aqui na cidade, não gostavam desse título que a cidade tinha. Mas depois foram se acostumando. E hoje tudo é voltado pra esse título da cidade, né? A gente tem o Galofolia, que é o carnaval. O São João do Galo. Tem vários eventos voltados pra esse nome. E assim a cidade ficou sendo conhecida. E os moradores aceitando esse título. Aqui esse espaço é onde que eles fazem as feiras dos animais, né? Onde que os criadores trazem seus animais pra vender. E a cidade de Jaicóis tem em torno de 19.200 habitantes. E esse nome é de origem tupi. Que os índios foram os primeiros moradores da cidade. E aqui já começam os paredões de pedras. Esse cenário maravilhoso. É uma imagem que eu lembro muito daqui, quando eu era pequena. Esses paredões. Eles são muito fortes na minha mente. É uma imagem que eu não consigo esquecer. Os paredões de pedras e as plantações de carnaúba. São as imagens que eu tenho assim, forte na minha mente. Parece coisa mesmo ali, querido. Tem uma apertadinha que eu não passa mesmo? É. Gente, nesse vídeo também quero agradecer aí meu amigo, o José Newton, né? Que me presenteou com essa vinheta nova que vocês viram aí no começo do vídeo. Já o segundo vídeo, né? Que eu utilizo. E espero que vocês tenham gostado igual eu gostei. Gratidão aí, amigo. Pelo lindo presente que você me deu. Já estamos entrando aqui na cidade do Massapê. Aí aqui agora, a próxima localidade, né? É o Peixe, onde meu pai mora. É. 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 Espero que vocês estejam gostando aqui do nosso passeio pelas cidades do Piauí. E espero também que vocês estejam gostando das belas paisagens que esse lugar tem para nos oferecer. Aqui tem uma pracinha. E olhem só esse morro. Que imagem bonita, né? Pena que a vegetação tá alta, não tá dando pra ver. Aqui tem um campinho também, né? Aqui tem um campinho também, né? A gente com os moradores se reúne aí no final de semana pra se divertirem um pouco. E saindo aqui da cidade, a gente começa a pegar a estrada de terra. Gente, aqui a gente tá sofrendo um pouquinho pra passar com o carro aqui na areia. Aqui tem muita areia. Olha só essa imagem, né? Olhem só essa imagem, que espetacular. Tenho minhas razões, né? De não esquecer desse lugar, dessas imagens. Com certeza são imagens que entram na sua mente e vão ficar. Gente, ó, eu estava com o celular desligado, não deu pra pegar. Mas olha a quantidade de areia que tem aqui. O carro deu uma atolada feia aqui. Deu um trabalhinho, mas graças a Deus conseguimos passar. Aqui a gente tem umas cabras, né? Se alimentando aí, aqui perto da estrada. E aqui a gente já está chegando na localidade do peixe. E aí a frente, mais paredões de pedra. Aqui já começam as plantações de carnaúba. É uma renda muito forte, né? Aqui na localidade. Aqui é um rio, né? A gente tá cheia, né? A gente tá gostando desse lugar. A gente tá gostando desse lugar. E aqui, mais cabras ao redor aí da pista. Aqui a gente encontra muitos animais pastando na beira da estrada, né? Ou até mesmo atravessando a estrada. Olha, gente, que incrível. Aqui a gente já tá chegando próximo à casa do meu pai. Ele mora ali, perto do pé daquele morro. E eu vou mostrar depois mais de perto pra vocês. Já chegamos aqui. Essa foi nossa recepção. Tamo chique, né? Com fogos. Meu pai é uma comédia, gente. Aqui é os fundos da casa dele. Fala-se esse quintal não é um espetáculo. A natureza é o seu quintal. Aqui a casa dele não tem cerca, não tem muro, não tem nada. Você dá direto aí na mata. E ó a areia. Nessa imagem, né? Você não precisa falar nada. É só olhar e apreciar. As nuvens branquinhas, o céu bem azul. Um coqueiro ali cheio de coco, né? Pensou? Calor danado desse, uma água de coco. E esse é o quintal da casa do meu pai. Fala se você não queria um quintal desse. Só Deus, né? Pra fazer essas maravilhas. Gente, já saímos da casa do meu pai. Já estamos passando aqui, né? Pela cidade de Jaicóis. Estamos indo de volta pra Jacobina. Quero agradecer a vocês que acompanham a gente nesse passeio. Espero que vocês tenham gostado. Quero pedir pra quem não é inscrito que se inscreva no canal. Deixe aí seu comentário. Não esqueça de ativar o sininho pra receber as notificações de novos vídeos. E você que não gostou, tem alguma coisa a falar, peço que deixe aí também nos comentários. Pra que a gente possa estar melhorando o nosso trabalho, né? Porque ninguém é perfeito. Todo mundo tem seus acertos e seus erros. Então, gratidão sempre a todos que estão sempre presentes aqui. Já tá chegando aí o finzinho de tarde. O cenário já está mudando, né? O céu já tá mudando a cor, a tonalidade. E cada imagem aqui é um colírio para os nossos olhos, né? E o pôr do sol aqui do lado tá maravilhoso. Vou mostrar um pouquinho aqui pra vocês. Olha como ele tá brilhando, gente. Olha que coisa incrível. E é com esse pôr do sol aí maravilhoso que eu me despeço de vocês. Tchau a todos, meu muito obrigado e até o próximo vídeo.